Eu só queria ser normal, mas eu não sou É só puro trauma, confusão e sequência Te mostro o meu melhor, te mostro o meu pior Te mostro a verdade, quer ser imperfeita e só O que o Jackinho? A sonhadeira não paga o lugar, a sonhadeira não dá pra encarar Bora filho, cês gol! Agora a Borana tá fazendo looks de academia E um mais lindo que o outro Eu escolhi esses três modelos nessas três cores Que ficaram impecáveis Olha esse lilás, eu fiquei apaixonada Esse marrom é muito chique E esse verde com preto Meu Deus! Quero usar pra ontem E pronto, tcharam! É claro que eu usei o verde com preto Fiquei chiquérrima Beijos e agora vou pra academia, tchau! Fui pra academia e não filmei meu treino Eu espero que ele faça efeito Mesmo sem a fotinha no espelho Agora eu cheguei aqui no supermercado E o mais interessante É que eu moro lá na Encelda de Soar Eu venho em Jardim da Penha Que é o bairro que eu morei, né? A vida inteira que eu morei em Vitória Pra fazer compra nesse mercado aqui Porque eu conheço cada prateleira Onde tá cada coisa Consiga achar rápido Porque não tem coisa pior Que ser no supermercado E ficar mais perdido Que tudo Eu achei que tava tendo protesto Aqui no condomínio Maldivas Ó Mais coisas ali Olha o que tá escrito na fachada Gente, não entreguem Coisas aqui, ó É na porta lateral lá que eles querem Nossa senhora Tá um trenzão vermelho Agora que eu fui ver Bora, Dekinho Vai, aproveita Postei a praia pra vocês Postei a praia pra vocês Mas eu não falo onde eu estava Estamos em Ubu Que fica mais ou menos Uma hora, né, de Vitória É Entre Guarapari e Iri Nós estamos no meio do caminho E a casa é muito linda Gente, vamos postar aquele vídeo da casa Tem cinco andares da casa É gigante Tá Tá Faz com mãe Vontade 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 Olha o olhado Que as fritas Tinha tanto aquilo Tinha Mas eu ia brigando Me arrancava um por um aqui na mão Minha vó jogava sabe o que no meu cabelo Minha vó jogava no meu cabelo um remédio de malagran Sabe o que é malagran? Um remédio de matar rato Eu não tenho noção que minha avó jogava remédio de matar ratos na minha cabeça. Mas é tipo, vir rápido. Não, não. Não tenho ideia. Eu ficava intoxicada aqui, não conseguia respirar e ia com malada na minha cabeça. Mas você não tinha um remédio, era um shampoo? Não, Cris, eu não tinha esse período no pé. Minha avó jogava remédio de rato, só que você não tá entendendo. Mas você sabe o que eu não sou criança que tinha, viu? Meu sangue doce. Parece que tem mel. O guabacaxi da massa amarela de maratais. Corajoso. O guabacaxi da massa amarela de maratais. Agora a Borana tá fazendo looks de academia. E um mais lindo que o outro. Eu escolhi esses três modelos, nessas três cores, que ficaram impecáveis. Olha esse lilás, eu fiquei apaixonada. Esse marrom é muito chique. E esse verde com preto. Meu Deus. Já quero usar pra ontem. E pronto, tcharam. É claro que eu usei o verde com preto. Fiquei chiquérrima. Beijos. E agora eu vou pra academia. Tchau. Tá todo mundo dizendo que esse filtro de franja é muito realista. Vou testar. Cestou. Mais uma vez. Já que dormiu. Morreu todo mundo na praia hoje. Ah, tá.